Fala pessoal, o Vitor aqui, o vídeo de hoje vai ser mostrando um pouquinho da demo do FIFA 14 pra vocês, que saiu ontem na Origin e vai sair hoje pra Playstation 3 e Xbox 360. Se você tava de olho no canal ontem, você deve estar achando estranho eu estar fazendo um vídeo aqui hoje, porque eu tinha feito uma live ontem pra mostrar um pouquinho da demo com vocês, só que a gravação da live não ficou tão legal assim, ficou com a qualidade de áudio e vídeo um pouco zoada, ficou com alguns probleminhas, então eu não quis guardar uma gravação zoada mostrando o jogo aqui no canal, então por isso eu tô refazendo aqui o vídeo. Se você já assistiu a live, você não vai ver nada de novo aqui nesse vídeo, mas caso você tenha perdido a live, então tá aí o vídeo pra você. Bom, então vamos lá, a gente já tá aqui no menu principal do jogo, a gente tem algumas poucas opções, desse lado de cá são todos aqueles blá blá blá, sabe, quando eles estão mostrando só pra fazer propaganda do jogo completo, e aqui o futebol clube também é outra blá blá blá, enfim. Aqui pra levar até comprar o jogo, modo carreira, modo temporadas, né, que é o Seasons, também é blá blá blá. Pra jogar a gente tem o jogo rápido e o Ultimate Team, que é o que eu vou entrar aqui agora. Beleza, eu consegui entrar aqui no Ultimate Team, aqui ele vai mostrar algumas informações básicas, né, falar sobre entrosamento, aquele esquema que vocês já sabem, né. Então ali, ó, vou trocar esse com esse. Então aqui, ó, jogadores do mesmo time tem entrosamento, jogadores que falam o mesmo idioma também tem, ou que preferencialmente são do mesmo país também, né. Então aqui embaixo a gente vai trocar também, ó, o Thiago Silva. Ali, ó, entrosamento 100%, beleza. Então aqui ele dá uma apresentação inicial, te apresenta ao adversário que você vai jogar contra também, e aí a gente joga aquela primeira partida, que é a que serve lá só pra te introduzir ao modo de jogo do Ultimate Team, né. Quem já tá acostumado aí com o jogo já sabe como é que é. Vamos aproveitar ela aqui também pra falar um pouquinho sobre o jogo. Bom, vocês já sabem que eu tinha tido a oportunidade de testar a versão alpha do jogo, né. Eu tinha recebido... Peraí... Vai, Neymar! Puta, achei que ele ia demorar a bola. Estou de primeira. Mas enfim. É... A maioria aí deve saber que eu tive a oportunidade de testar a versão alpha do jogo, a convite da Warner e da Electronic Arts. É... Então, eu já vim testar aqui a demo já meio que preparado. É, gol do Bale. Beleza. O cara de... de 300 milhões de reais aí. Não vale isso tudo, na minha opinião. Mas beleza. Apesar de ser bom jogador. Mas então... É... Então eu já vim jogar a demo já ciente de muita coisa que eu tinha visto na apresentação lá do FIFA 14, da Warner. E do que eu tinha testado também na versão alpha. Então o que já dá pra eu falar logo de cara aqui? Que foi uma coisa que eu comentei na live também ontem com o pessoal. A própria movimentação dos jogadores já tá um pouco diferente. Mas não é nem por conta de engine ou nada disso não. É muito por conta das animações do jogo que tão muito mais fluídas do que no... do que no jogo anterior. Tentei mandar um drible ali, errei. As animações tão muito mais fluídas do que no jogo anterior. Porque antigamente... Não tão antigamente assim, né? Como é que funcionava? Você tinha duas animações, né? Na verdade, não só duas. Tinha várias. Mas assim... As animações eram quebradas. Você tinha a animação da corrida. A animação... Sei lá. Do passe, do chute. Enfim. Ó o Messi aí. Por cima, Messi. Por cima. Golaço! Beleza. Então você tinha a animação da corrida, a animação do passe, a animação do chute, sei lá mais o quê. Então tipo assim... Enquanto você mandava o bonequinho correr, o jogador correr, ele tava executando a animação da corrida. Quando você mandava ele chutar, ele simplesmente interrompia a animação da corrida e executava a animação do chute. E mesmo no FIFA 13, onde eles tentavam... eles tentaram suavizar isso, ainda era um pouco quebrado. Então lá no dia da apresentação, eles mostraram isso pra gente. O quão quebrado era essa transição de animações. E mostraram a evolução que eles tiveram aqui pro FIFA 14. Então... No caso do FIFA 14... Nossa, tá fácil esse jogo aqui, hein? No caso do FIFA 14, as animações estão muito... Estão muito mais fluídas. Elas conseguem fazer uma transição muito boa uma das outras, né? Então era uma coisa que eu queria ter feito... Queria ter comentado antes em vídeo, quando eu fui lá ver essa versão alfa do jogo. Que era tipo assim, o cara tá correndo a milhão. O cara tá voadaço assim, num pique louco. Daí a bola... Ele vê que ele vai perder a bola, então ele quer voltar pra fazer outro movimento. Ele simplesmente não para, como era no FIFA 13. Tipo, no FIFA 13 o cara tava correndo pra caramba. Você mandava ele parar... Na verdade, você mandava ele correr em outra direção. Ele simplesmente parava do nada, como se ele estivesse correndo devagar... Como se ele estivesse andando devagarzinho. E já começava a correr pro outro lado. Aqui não. Aqui, se o cara estiver correndo muito, pra você fazer ele andar pro outro lado, ele vai ter que dar toda aquela freada antes de começar a correr pro outro lado. Então, eles estão realmente deixando o movimento dos jogadores muito mais preciso. Eu vou ver daqui a pouco aqui. Deixa eu pegar algum lance. Se aconteceu algum lance característico aqui. Eu entro no modo replay pra tentar mostrar pra vocês. Levou um driblezinho aqui do Neymar. Tudo bem que depois ele errou a bola, né? Errou o passe. Assim como é do padrão Neymar. Dá o drible, dá a finta, depois errou o passe, errou o chute. Beleza. 2x0 aqui. As partidinhas estão bem... Estão bem rápidas, né? Ih, voca a rentilha. Uh, neném. Ih, mais um drible. Ah, achei que eu ia enfiliarar todo mundo. Ah. Isso porque eu tô jogando no modo... Internacional, né? É o modo que eu sei jogar, né, galera? Eu não sei jogar no lendário também, não. Porque aí já é demais. Ah, droga. Não queria mandar... Não queria mandar a lambreda. Queria mandar outra coisa. Acabei apertando errado. Ah... Vamos lá. Tira a bola daqui. Beleza. Então... Eu tive a oportunidade de testar o jogo. Tive como conversar com o desenvolvedor do jogo. Um dos desenvolvedores, né? Que é brasileiro. Que foi quem veio aqui pra fazer a palestra. Então, fiz várias perguntas pra ele. Conversei muita coisa com ele. Ah, acumulou. Acho que dá pra chegar. Beleza. Então... Uma coisa que eu perguntei pra ele também foi a respeito do... Do sistema de colisão. Né? Do jogo. Se eles tinham alterado mais alguma coisa. Porque no FIFA 2012, o sistema de colisão foi o grande feature aí. Foi o grande recurso que o jogo tinha. Grande novidade, né? E... Só que ele era bem bugado. Eu, inclusive, tenho um vídeo no meu canal. Mostrando um bug bizarro. No FIFA 12. Por causa do sistema de colisão. E... No FIFA 13 eles melhoraram bastante. Mas ainda era um pouquinho bugado. E aí eu questionei eles. O que que eles tinham alterado. Agora pro FIFA 14, né? Se a gente podia esperar... Mais alguma coisa nova em relação a isso. E ele comentou que muito por conta dessa... Dessa... Dessa mexida que eles deram na animação dos jogadores. Todo o sistema de impacto do jogo também mudou. Então... A maneira como os jogadores reagem nos impactos. Como os impactos são calculados. Enfim. Uma série de fatores aí também mudou. Então a gente pode esperar aí também. Ó. Vamos ver aquilo ali. Os caras se chocaram. Vamos ver se tá legal mesmo. Vamos tirar isso aqui. Ó. Deixa eu trocar de câmera aqui. Que essa câmera é um pouco mais livre. Aqui, ó. Vamos ver se ficou legal mesmo. Vamos voltar. Nossa. Os caras deram uma trombada monstra aqui, né? Ó. É o Bey ou é o Neymar? É o Neymar. O Neymar, inclusive... Vamos ver o rosto do Neymar aqui, galera. Como é que ele tá? Opa. Tá aparecendo bem... Tá bem igual o Neymar, né? Tá bem igual. E aí... Ó. Foi preparar o chute. Vamos lá. O zagueiro travou a bola. Joelho com joelho. O pé dele já... Deu aquela entortada de leve ali, ó. Não tá... Ó. Já travou todo mundo ali. Não tá tão... É... Preciso assim. Mas... É aquilo, né? A gente também tem que ter um pouquinho de flexibilidade na hora de encarar o negócio. Ainda mais esse sistema de cálculo aqui e tal. De cálculo de colisão e tudo mais, né? O jogador entra um pouquinho no chão ali do jogo, né? O zagueiro ali, ó. Ele entra um pouco no chão. Mas a movimentação dos jogadores tá bem diferente. Vamos cobrar a falta aqui. Eu não vou... Não vou bater rapidinho. Quero cobrar a falta. Quem sabe a gente faz um gol aí, né? É, o chave é o melhor cobrador desse time? É, o chave é o melhor. Eu não sou muito bom de foto de perto não, tá, galera? Mas vamos tentar. Putz, a barreira. Então... A movimentação dos jogadores tá bem diferente. Foi uma coisa que eu tava comentando na live. Você sente que o jogador tá fazendo esforço. Você sente que ele tá pisando no gramado, sabe? Quando eu ouvi o desenvolvedor falando sobre isso, eu achei que o jogo ia ficar pesado, sabe? Que o jogo ia ficar lento. Mas não. Ele tá no ritmo do FIFA. Ele tá na velocidade que o FIFA sempre foi. Com a diferença de que você realmente vê pela animação do jogador, né? Pelo movimento dos jogadores. Você vê que o cara tá realmente pisando. Ele tá, sabe? Entrando em movimento pra valer. Ele não é simplesmente um cara correndo em cima de um chão qualquer, assim, sabe? É uma coisa que quando você olha, você não consegue perceber direito. Você não consegue reparar direito. Mas quando você pega pra jogar, você vê que o cara não tá tão leve assim. Isso não afeta a velocidade do jogo, como eu já falei. Mas você vê que o cara tá realmente pisando no chão, sabe? Tem um peso ali. Ele tá exercendo uma certa força. Nossa, o Henry não tem... Ah, tá. O Henry foi o cara que entrou. Eu ia falar. O Henry não tem nada a ver com o cara que tá ali. Então... Eita! Dei mole. Vou levar o gol. Nossa! Fiz um gol de cobertura. Levei um gol de cavadinha também. Ó. O meu foi o mais bonito. O meu foi o mais bonito. Desculpa. Ah, beleza. Então eu acho que a principal novidade que a gente tem aí pra esse FIFA 14 realmente são as animações dos jogadores. A movimentação deles. Uma coisa também que foi dita lá na apresentação... Já acabou a partida, né? Partida curtinha. Vamos jogar mais uma aí, vai. Deixa eu só avançar aqui. Ah, ele vai mostrar mais algumas coisas aí. Bá, bá, bá. Beleza. Vamos avançar aqui ao menu. O menu, inclusive, do FIFA 14 que tá muito bacana. Esse aqui já é o menu final, tá, galera? Deve receber algumas poucas alterações só. Mas a princípio vai ser desse jeito aqui. Eu achei que ficou muito bonito. Bem legal. Vamos botar uma partida rápida aqui agora? Vamos jogar contra o time, né? Já que eu joguei com um time que parece quase o time do Barcelona inteiro. Vamos jogar com... Jogar com o Manchester contra o Milan. Os controles já estão certos. Vamos dar só... Começar a partida aqui. Aqui os skill games, né? Os jogos de habilidade. Que... Que também vão continuar no FIFA 14. Isso aí o cara tava falando lá também na apresentação. E que além de ter... Eles terem aumentado a quantidade, né? Aumentado uma variedade nos jogos de habilidade. Eles também adicionaram os jogos de habilidade pra goleiro também. Pra goleiros também. Isso aí eu achei... Achei bem legal. É... Então uma coisa também que mudou no jogo. Que eu ia comentar. Era a respeito da inteligência artificial do jogo. Que também mudou. É... Eu tava testando a demo ontem. E eu tava reparando em alguns momentos. Em vários momentos, na verdade. Em que você vê que a inteligência artificial não tá tão retardada mais. Sabe quando você tá partindo pro contra-ataque. E você tá esperando seus alas correrem. Pra você poder dar o passe. E eles ficam parados. Aí quando você vai tocar a bola nele, ele corre. E aí a bola vai pras costas dele, sabe? Eles eram meio retardados. Eles eram meio retardados nesse ponto. E... Isso foi uma coisa que eles ajeitaram. Então tem muita coisinha Que vocês vão reparar Que a inteligência artificial vai fazer Ou às vezes nem vão reparar Que também são novas Vai, Fernandinho! Fernandinho que veio do Shakhtar Donetskis, né? Do... Do... Dex, ó Do Shakhtar Donetskis Eu sempre falo errado Um minutinho E... Puta, muito forte Então as mudanças que vão ter aí Pro jogo São umas mudanças, assim Que talvez Você não repare Tão facilmente, né? Principalmente a galera que joga Pro Evolution aí Que for testar o jogo Vamos tocar aqui no Davi Silva Correria Agüero! Aperta que ele peida Aperta que ele peida Tem que tomar cuidado com o Balotelli O Balotelli é o... É o cara que vai dar perigo pra gente aqui, né? Então tem muita coisinha Que eles falaram na apresentação lá Nova, assim Que vocês... Vocês vão ter que... Que parar pra reparar mesmo Porque... Eu falando... Olha o gol Vou pedi-lo Porque eu falando aqui É... É difícil, né? De vocês acompanharem Então a movimentação dos jogadores A inteligência artificial, né? Essa noção dos companheiros De movimentação A animação dos jogadores Os movimentos deles Uma coisa também que eles falaram lá Foi a respeito dos atributos do jogador De você valor... Que eles estão realmente valorizando Os atributos do jogador Por quê? Porque até o FIFA 13 O Messi era simplesmente Um jogador bom Porque ele tinha... Porque ele tinha habilidades boas, assim Ele tinha... É... Um nível de habilidade Muito alto no jogo Ele tinha vários pontos de habilidade Mas as características dele Não eram valorizadas Que é a... Da velocidade Da agilidade É... Da bola... Da bola... Sabe? Sempre perto do pé Sempre presa ao corpo Que é uma habilidade... É... É uma característica muito marcante Do Messi E isso era uma coisa que até o FIFA 13 A gente não tinha O Messi até o FIFA 13 Era simplesmente um jogador muito bom E aqui no FIFA 14 Eles já falaram que vai ser diferente As habilidades do jogador Vão ser realmente valorizadas Então o Messi é aquele cara Que vai correr com a bola Perto do corpo Realmente com a bola grudadinha Um jogador muito ágil Aí você dá a bola num Hulk Por exemplo Já é um cara troncudão Que vai derrubar os caras muito fácil Que vai ser realmente aquele cara Ó o céu bugado Céu do jogo bugadão Mas uma coisa que vocês vão reparar Logo de cara também É que pra mandar as fintas agora Os dribles Você não precisa mais segurar o gatilho Como antes E depois apertar o analógico Basta apertar só o analógico Por quê? Porque agora O movimento Ou você segurar o botão do gatilho Ele faz o pivô Olha lá Tá vendo? Olha ele fazendo o pivô É pra O botão de gatilho Que servia pra ativar o modo drible Agora serve pra proteger a bola Você estando com ou sem a bola Se você apertar O botão do gatilho Ele vai querer proteger A bola Então quando você estiver com um atacante Na grande área por exemplo Você pode fazer o pivô Ou então se Você quiser simplesmente proteger a bola Pra deixar a bola sair E ganhar a posse dela Pro lateral Tiro de meta Sei lá Você também consegue fazer isso Eita Vou levar o gol Nossa Demorou demais Hein filhão Eu tô dando mole aqui também Nossa Agora eu levo o gol Nossa Que pontaria hein brother Então essa mudança também Dos dribles Também é uma mudança Majoritária Digamos assim É uma mudança grande Pro jogo Porque só essa possibilidade De você poder proteger a bola Com a posse dela Ou não Já Já muda bastante coisa Tô segurando o botão Olha como o jogador Já fica Ele começa a cercar a bola Pra proteger É que a situação que eu tô usando ali Não é a situação ideal De jogo pra isso Mas acho que deu pra vocês verem ali Por alto Pelo menos Vai agulha Bota na frente garoto Ah Forcei Forcei o Manny Forcei o Manny Quis mandar outro de cobertura Demorei demais Forcei o Manny Perdão Boa Ei Lili Então assim As mudanças pontuais Assim As principais São essas Que eu já falei A movimentação A animação A inteligência artificial Essa questão Dos comandos Dos dribles Beleza Vai que é sua Vai terminar empatado Sério mesmo Que coisa Joguinho feio Nossa Tô muito resfriado Meu Deus Continuar a partida Vamos até o final Ih já vai direto pra pênalti Ixi ferrou Sou péssimo Batendo pênalti Nisso aqui Ai quase que eu perdi Sou péssimo Em cobrança de pênalti Péssimo péssimo Direita hein Direita hein Direita Tava na bola Vamos lá Em alto Direita Alto Direita Nossa Não tão alto Brother Puta Eu sou péssimo Em cobrança de pênalti Meu Deus Meio ou esquerda Meio ou esquerda Vai bater no meio Vai bater no meio Vai bater no meio Puta Ainda cantei Ainda cantei Meio ou esquerda Mas beleza Ai bate tudo errado Puta Um a um De novo Peguei Ha ha Nossa Bate no meio Pronto Essa Acertou Errou o alvo ali Da barra de pênalti O bagulho bateu no meio Vai perder Vai bater Ai Droga Bateu nas costas do goleiro Que raiva Se tivesse pulado Para o outro lado Ele tinha perdido Cantinho Cantinho Vamos lá Se ele perder Acaba Se ele perder Acabava não Se ele fizesse Acabava Ai ai Beleza Perdemos Nossa Chutou mal Para caramba Bom galera Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Desse videozinho aqui Qualquer dúvida Que vocês tenham Ainda sobre o jogo Que eu talvez não tenha esclarecido Deixem aí nos comentários Se for o caso Eu faço outro vídeo Para esclarecer isso Para vocês Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece Deixem seu gostei Se favorito Para ajudar a divulgação Na avaliação do vídeo E a gente se vê Na próxima oportunidade Valeu Um abraço Até a próxima Fui